A Justiça do Rio de Janeiro ordenou que os filhos da deputada Flor de Lis sejam colocados em celas separadas. O pedido tinha sido feito pela defesa da mãe do pastor Anderson do Carmo. Os advogados alegam que Lucas, um dos filhos adotivos do pastor e da deputada, estava sendo coagido pelo irmão Flávio, filho biológico de Flor de Lis, a mudar a versão do crime. A dupla é acusada de matar o pastor em junho.